Música Olá, catadores de recicláveis estão sendo treinados para fazer a coleta seletiva nos estádios das cidades que vão sediar os jogos da Copa do Mundo. Um acordo de cooperação técnica foi assinado entre a Coca-Cola Brasil, a FIFA e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Sobre o assunto vamos conversar com Daniela Metello, que é coordenadora do Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis da Secretaria-Geral da Presidência da República. Olá, Daniela, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada a você, Karen. Bom, Daniela, já houve uma experiência na Copa das Confederações, como é que foi? A experiência foi extremamente positiva, os catadores foram incluídos na coleta seletiva de dentro dos estádios das seis cidades onde foi realizada a Copa das Confederações, com bastante sucesso, 240 catadores foram incluídos e um volume total de 70 toneladas que foram recolhidas nesse período. E a ideia agora é repetir essa experiência? Repetir essa experiência agora com as 12 cidades, agora são 840 catadores envolvidos de 160 cooperativas dessas cidades e com ações de capacitação, pagamento por esse serviço. Os catadores estão sendo pagos para ser incluídos, pagos para realizar esse trabalho de coleta seletiva dentro dos estádios. E para onde vai esse material? Os materiais seguem de lá e são triados nas próprias cooperativas, por isso são 840 catadores envolvidos dentro dos estádios, então todos os jogos de todas as cidades vão ter catadores trabalhando, contratados para realizarem a coleta seletiva, e depois disso esse material vai para as cooperativas que fazem parte dessas redes, dessas cidades, e são 12 redes de cooperativas das 12 cidades envolvendo mais ou menos 160 cooperativas. O material vai ser triado nessas 160 cooperativas. Bom, a gente falou das ações dentro dos estádios, né? E fora dos estádios, como é que vai ser? Bom, fora dos estádios nós estamos com uma ação bastante parecida, que é uma ação do governo federal em parceria com os municípios, então o Ministério dos Esportes, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, estão fazendo convênios com as cidades-sedes da Copa para fazer o mesmo tipo de ação, pagamento pelo serviço de coleta ser realizado nos entornos dos estádios e nas fanfests, que são lugares onde a população vai assistir o jogo em conjunto, com telões, uma festa da população, e as cooperativas estão sendo, outra vez, contratadas para prestar esse serviço. Então, muito parecido com o serviço de dentro dos estádios, nós vamos ter uma ação do governo federal em parceria com os municípios para fora dos estádios e para as fanfests. E também esse pessoal vai ter todo um treinamento, enfim. Isso, vão ter ações de capacitação, vai ter assessoramento técnico, ação de comunicação, porque eles também trabalham como agentes ambientais, fazendo a divulgação do trabalho, ensinando como fazer a coleta seletiva, e mais a remuneração pelo trabalho, né? Uma diária vai ser paga para essas pessoas. Esse tipo de experiência deve se repetir aí futuramente, nos grandes eventos aí que o Brasil deve continuar a receber, por exemplo, a gente tem em 2016 as Olimpíadas, né? Essa é a ideia? É que esse treinamento, enfim, essa experiência, ela continue? Ah, sim, com certeza. Essa experiência pode ser replicada, aliás, a gente já tem uma experiência mais ou menos parecida no Carnaval de Salvador, por exemplo, né? A gente pode usar, com certeza, essa experiência para outros eventos, e não só para outros eventos. A gente liga essa experiência à própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala que os municípios, todos os municípios do Brasil, têm que implementar a coleta seletiva de materiais recicláveis até agosto desse ano, e essa coleta seletiva deve ser feita prioritariamente com catadores. Então, é esse exemplo que a gente quer dar na Copa, que está todo mundo com as atenções voltadas para a Copa, aproveitar para dar esse recado de que esse é o modelo que o Brasil escolheu para implementar a questão de gestão de resíduos sólidos. Então, não só em grandes eventos, mas também a gente espera que seja um modelo para ser implementado nas cidades do Brasil. Uma espécie de legado, né? Com certeza, um legado da Copa. E o que representa esse tipo de iniciativa? Quando a gente fala de catadores de materiais recicláveis, a gente está falando de um universo de quantas pessoas? No Brasil, o IPEA fez um estudo com base no Censo de 2010 e encontrou 287 mil catadores e catadoras de materiais recicláveis. Esse número é um número que a gente trabalha, inclusive tem muitos dados, muitos indicadores relativos a essa população que a gente conseguiu obter, e para a gente é super importante para planejar e para desenhar políticas públicas para esse segmento. Mas a gente sabe que não são só esses, porque o Censo não pega a população de rua e o Censo é autodeclaratório. Então, a maior parte da população que mora nas ruas, população em situação de rua, não está registrado nesses números. Então, a gente sabe que é mais que isso e como ele é autodeclaratório, ainda tem um estigma e um preconceito muito grande contra essas pessoas, a gente sabe que nem todo mundo fala que é catador de material reciclável. Mas a gente parte dessa base de 387 mil pessoas, geralmente nas áreas urbanas do Brasil. E esse tipo de iniciativa, como a gente está vendo agora na Copa, é importante para profissionalizar um pouco o setor? Com certeza. Esse é um trabalho que a gente está fazendo no governo federal já há muito tempo, principalmente depois de 2003. A gente tem muitas ações de capacitação, qualificação desse trabalhador, estruturação das cooperativas de materiais recicláveis, porque ele passa de uma situação de exclusão a um prestador de serviço de manejo de resíduos sólidos. E a própria política, e não só essa política, mas todo o nosso marco normativo aponta para esse caminho. Então a gente com certeza tem que preparar esses catadores e catadoras de materiais recicláveis para serem esses prestadores de serviço público. E isso não é um trabalho fácil e rápido, mas com certeza ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha os catadores, ganha o meio ambiente, ganhamos todos. Enfim, você faz parte do Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis. Quais são as principais iniciativas desenvolvidas por vocês? Bom, são muitas as ações que a gente faz, na verdade são 25 órgãos que fazem parte do Comitê Interministerial. Só para citar algumas, por exemplo, ainda em relação à Copa, mas não no momento da Copa. O BNDES, por exemplo, chamou os 12 municípios que são cidades-sedes da Copa para oferecer apoio à implementação da Política Nacional de Resíduos Sódios, da coleta seletiva em específico, com a participação dos catadores. Então, é um projeto que eles ajudam a financiar, tem uma contrapartida, mas ajudam a financiar, contanto que sejam feitos com a inclusão de catadores de materiais recicláveis. Então, já temos algumas cidades trabalhando nesse modelo. E esse processo está em aberto? O processo está em aberto. Na verdade, esse processo é aberto para todos os estados do Brasil, para todas as capitais e para as cidades de mais de 500 mil habitantes. O que ele fez com as cidades-sedes foi chamar, fazer uma provocação, a gente brinca que foi uma buscativa das cidades-sedes da Copa para provocar esse trabalho. Também temos convênios com 23 estados da federação para ajudar a organizar os catadores que ainda não estão em cooperativas. Nós temos o prêmio Cidade Pro Catador, que esse ano vai para a segunda edição. Fizemos a primeira edição no ano passado, com quatro municípios ganhadores que receberam o prêmio das mãos da presidenta no Natal, da população de rua e catadores, com a presidenta que eles fazem todo ano. Então, esse ano vamos lançar o prêmio de novo, em junho. Enfim, temos convênios, parcerias com universidades, com a participação das organizações da sociedade civil, temos com associações de cooperativas diretamente, temos com universidades. Tem uma série de ações em curso para conseguir isso mesmo que você falou, que é dar capacitação e preparar esses catadores para serem incluídos de maneira digna, com trabalho decente na política nacional de resíduos sólidos. Vamos voltar um pouquinho a falar dessa premiação, quem é que pode participar dessa premiação, quem é que pode se inscrever, enfim, como é que funciona isso aí? Esse prêmio que a gente deve lançar no próximo mês, ele é aberto para as prefeituras, então o que a gente quer é reconhecer e valorizar as práticas municipais mais bem sucedidas em relação à inclusão de catadores. Então, quem pode se inscrever são as prefeituras, são os gestores municipais. E aí chega todo tipo de ação de inclusão de catadores. No ano passado a gente teve uma participação bem significativa, ficamos bastante satisfeitos. E é uma forma da gente divulgar e essas experiências servirem de exemplos para outros municípios do Brasil implementarem a política nacional de resíduos, a coleta seletiva, encerrarem lixões, tudo com a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis. Você pode citar um exemplo, só para a gente ter uma ideia aí do que foi premiado, do que foi reconhecido no ano passado? No ano passado tivemos quatro ganhadores, Arroio Grande do Rio Grande do Sul, Crateus do Ceará, Bonito de Santa Fé na Paraíba e Ourinhos em São Paulo. O que eles fizeram de diferente? Eles encerraram seus lixões, organizaram as cooperativas, ajudaram a organizar as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, contrataram essas cooperativas para fazerem o serviço de coleta seletiva, remunerando eles. E aí cada um tem suas especificidades, tem uns que aliam com outras políticas públicas, por exemplo, com as creches para os filhos das catadoras, porque geralmente nas cooperativas tem mais mulheres trabalhando até do que homens. Então a questão de onde deixar o filho, combate ao trabalho infantil é uma questão que é bastante colocada. Então no caso de Arroio Grande, os próprios catadores fazem a gestão do aterro sanitário, construíram o aterro sanitário, o município construiu, e os catadores fazem a gestão desse aterro, junto com a produção de composto que vem do lixo orgânico da cidade, não fazem só com materiais secos, fazem a compostagem, a produção de adubo, que também a prefeitura depois distribui para a agricultura familiar. Então tem umas experiências muito ricas, interessantes, que com certeza são inspiradoras para a gente. Bom, quando a gente fala nessa questão dos catadores de materiais recicláveis, enfim, nos resíduos sólidos, é um problema, enfim, é uma realidade que ela depende o quê? Do governo, da iniciativa privada, da sociedade, dos estados para ser resolvida, para ser melhorada. Qual é o caminho? É a união de todas essas forças? Seria isso? A gente pode afirmar isso? Com certeza. Não tem ninguém que possa ficar fora disso, inclusive o cidadão, né? Todo o trabalho começa nas casas, na residência das pessoas, nas famílias, que tem que separar o material reciclável do lixo comum, destinar esse material ao município, tem que fazer uma gestão de resíduos, e que esse material chegue para essas cooperativas, né? Geralmente, o que a gente entende que seja o melhor modelo é a própria contratação da cooperativa para fazer essa coleta, essa triagem. Então, tem que estar afinado o governo estadual, o governo municipal, as próprias pessoas, os cidadãos, tem que ter uma campanha de conscientização. As empresas privadas entram com muita força por causa da logística reversa, que é uma coisa que a política nacional trouxe muito forte, que é, tudo isso está no mesmo contexto da responsabilização conjunta pelo ciclo de produção, que a gente chama, né? Pelo ciclo de vida do produto. Então, as empresas também estão implicadas e elas têm que fazer chegar esses resíduos que elas produzem de volta nos ciclos produtivos. Então, deve estar saindo ainda esse semestre, por exemplo, o acordo, a gente chama acordo setorial, né? Que é o que prevê a política da indústria de embalagens, né? Do campo de embalagens em geral. Então, o que a indústria está se propondo a fazer para que isso aconteça? Isso tudo tem que estar orquestrado e coordenado. Não adianta só o município fazer a coleta seletiva se o cidadão não separa. Também não adianta o cidadão separar se não tem coleta seletiva, se o catador não está sendo incluído. Então, isso tudo tem que andar junto. E isso a gente está falando de uma experiência muito clara de desenvolvimento sustentável. Todo mundo tem um discurso bonito sobre desenvolvimento sustentável, mas na hora da prática, às vezes, isso não se concretiza. E essa experiência é muito clara com isso, porque a gente tem que fazer a inclusão social dessas pessoas, a gente tem que preservar o meio ambiente, tem que destinar menos resíduos para o meio ambiente. Tem a questão econômica que está imbricada em tudo isso. Então, essas coisas têm que estar em equilíbrio e a gente tem que conseguir fazer isso tudo junto. Todos nós, toda a sociedade, o Estado, os municípios, Estado, União, empresas, todo mundo junto. A chamada responsabilidade compartilhada. Exatamente. Esse é, inclusive, o termo que consta na Política Nacional de Residuções. Está certo, Daniela. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada a você, Carla. Outras informações na página da Secretaria-Geral da Presidência da República. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto